A casa dos familiares da adolescente Ana Cristina, morta por um traficante em março deste ano, foi incendiada na madrugada de hoje no São José, Zona Leste. Os detalhes sobre este caso com a repórter Sara Lencar. É isso mesmo, Priscila. A casa da adolescente Ana Cristina, que morreu há dois meses, depois de ser baleada por um traficante com um tiro no rosto, foi incendiada durante a madrugada de hoje. O local ficou completamente destruído e, por sorte, ninguém ficou ferido, já que a família não morava mais aqui desde que a adolescente morreu. Quem acionou o corpo de bombeiros foram os vizinhos, que também ajudaram a controlar as chamas para que o fogo não se espalhasse por outras casas. A família é contra o tráfico de drogas aqui da área e denunciava os casos. Por isso, eles acreditam que esses crimes sejam cometidos por vingança. Além da Ana Cristina, o irmão dela, o Luciano Rodrigues, também foi assassinado no ano passado pelo mesmo motivo. Eu volto com você ao estúdio. E o PDT decidiu expulsar Issa Abraão e outros cinco deputados federais que foram a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff e contra a decisão, a posição tomada pela instituição. Em nota, Issa disse que apresentou a defesa ao Conselho de Ética do PDT e aguarda a decisão final, que deve ser divulgada no dia 30 de maio, no Rio de Janeiro, quando será realizada a reunião nacional do partido. E hoje, em Parintins, foi realizada mais uma audiência de instrução e julgamento dos vereadores Rai Cardoso e Everaldo Batista, afastados em março deste ano. Durante a audiência de hoje, a Justiça ouviu testemunhas arroladas pelo Ministério Público Estadual e pelos réus. A partir desta fase do julgamento, conhecida como instrução provatória, não há mais provas para serem produzidas. O Ministério Público terá dez dias para apresentar as alegações finais. Em seguida, o processo será remetido para a banca de advogados. São duas bancas, advogados de defesa, que irão também apresentar as alegações finais e votarão conclusos para a sentença. É a primeira vez na história política de Parintins que a Justiça julga 12 vereadores pelos crimes de peculato, falsidade ideológica e estelionato. Os 12 parlamentares, além do julgamento aqui na Justiça comum, vão enfrentar ainda duas representações na Câmara Municipal. Os vereadores Rai Cardoso, do PMDB, e Everaldo Batista, do PROS, estão afastados da Câmara Municipal desde o dia 22 de março. Ambos recorreram da decisão de primeira entrância para o Tribunal de Justiça e perderam todos os recursos. E agora à tarde, tomaram posse os novos membros do Pleno do Tribunal Eleitoral do Amazonas. A solenidade foi no auditório do TRE, no Aleixo, zona centro-sul da capital. As cadeiras vazias logo foram ocupadas pelos novos empossados. Um dos lugares é da juíza federal Marília Gurgel de Paiva. O mandato será de dois anos. O TRE é hoje, ele é uma corte que ele necessita trazer o deslinde de uma série de matérias, uma série de assuntos que envolvem os anseios de toda a sociedade. Nós somos uma corte que tem que cuidar do aspecto formal das eleições. A outra vaga ficou com o advogado Felipe dos Anjos Turi, filho do ex-desembargador Aristóteles Turi. A justiça eleitoral, com toda a certeza, é uma justiça complexa, árdua principalmente pelas peculiaridades do nosso Estado. A escolha de Turi foi uma das últimas decisões da presidente afastada Dilma Rousseff. É que, de acordo com a Constituição, compete ao presidente da República escolher o jurista que fará parte do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral. A nomeação foi publicada no último dia 11 de maio no Diário Oficial da União. Ao todo, sete membros fazem parte do Pleno. Dois desembargadores, dois juízes de direito, um juiz federal e dois juristas. Para o presidente do TRE, os novos membros vão ajudar nos trabalhos do Tribunal. Será um reforço a esta corte. Estava necessitando de recompor o seu quadro de membros e a entrada de dois novos membros, inteligentes, preparados, naturalmente, que vai reforçar o Tribunal Eleitoral e agilizar os processos que estão em andamento. Sobre o processo de cassação do governador José Melo, Iedo Simões disse que a prioridade, no momento, é a eleição municipal. Nós estamos em pleno processo de organização das eleições e os julgamentos se sucederão nas sessões normais todas as semanas. E um projeto de lei quer proibir a discussão em sala de aula de assuntos considerados polêmicos, como política, religião e sexualidade. A proposta, que já havia sido condenada por professores em Alagoas, deve ser votada nos próximos dias na Assembleia Legislativa do Amazonas. O assunto gerou discussão e causou confusão no plenário da ALI. Eu não falei a senhora. Eu falei uma alcunha, uma alcunha que é falada por aí. Houve bate-boca entre o autor do projeto, Platini Soares, e Alessandra Campelo. Para a deputada, a proposta vai acabar com o direito do professor e do estudante de se expressarem em sala de aula. Esse projeto nos remete aos tempos da ditadura militar, onde as pessoas não podiam ter opinião, a não ser que fosse de direita. É um projeto que coloca mesmo uma mordaça na boca dos professores. Ele chegou a citar, por exemplo, que as pessoas não podem ir com uma camisa de uma cor, com um certo personagem na camisa, que isso poderia influenciar os alunos. O projeto vem para coibir o pensamento, a expressão dos professores. E dessa maneira eu sou contra. Eu sou contra aquilo que vem tentar botar mordaça nos professores ou em alguma pessoa. O Escola Sem Partido já existe no estado de Alagoas desde março e foi reprovado por professores daquele estado. Aqui no Amazonas, o deputado Platini Soares quer implantar o programa ainda este ano. Com o projeto, professores e alunos das escolas e instituições de ensino não vão mais poder opinar sobre temas considerados polêmicos, como religião, sexualidade e política. E aí nós precisamos trazer esse debate para a pauta para a gente conseguir retirar esse caráter negativo de doutrinação e implantar, na verdade, um método em que o indivíduo possa formar sua própria convicção dentro do que ele interpretou. O professor, ele tem o dever de ensinar, mas o aluno tem o direito de aprender com neutralidade. O projeto agora vai seguir em discussão na Ale e depois será encaminhado às comissões técnicas da casa. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Você pode rever as reportagens em nossa página no YouTube ou no portal Em Tempo. Também pode sugerir reportagens por meio do nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você. Eu espero você amanhã às 6h15 da noite. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho